Onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção. Onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção. Onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção. Onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção. Onde a bênção, onde a bênção, onde a bênção.